Música Se está pensando em fazer uma micropigmentação Se está pensando, é claro que tem que fazer com a melhor Eu estou aqui com a Joselane Bruno, que faz a melhor micropigmentação do Rio Grande do Sul, não é, Jo? E tu sabe disso, não é? Tanto gente que ela ensina muitas micropigmentadoras boas que estão por aí Todas vieram da tua escola, não é? É verdade, tem micropigmentadoras bem conhecidas, fazendo muito sucesso Até mesmo fora do país É verdade Eu tenho um orgulho imenso de saber que foi fruto meu ensinando Porque tem todo um jeitinho para passar esse conhecimento Porque não é fácil, parece fácil Mas é bem minuciosa E fora que a responsabilidade também é muito grande, não é, Jo? Porque no momento que tu vai mexer numa sobrancelha Tu está mexendo com a expressão de uma pessoa Com certeza, muda tudo, muda tudo E por isso que a gente, quando vai fazer uma micropigmentação Tu tem que fazer por indicação, pelo boca a boca E é assim que o nosso programa funciona Ele é um grande boca a boca A Jo é minha micropigmentadora Foi a primeira micropigmentadora que me fez a sobrancelha Que não saiu, que não desbotou Que acertou no traço E fez tudo a mão livre E essa é a diferença do teu trabalho, não é? É, 90% do meu trabalho é a mão livre Se eu percebo qualquer irregularidadezinha ali na hora Antes de fazer, no caso, na hora da avaliação A gente tem um paquímetro, a gente dá uma conferida Mas o segredinho é aquela coisa de descobrir O desenho da pessoa, o traçado Aquele olhar, assim, que tu não pode modificar Para as pessoas dizerem Ah, ficou bonito, mas não é mais você Claro Porque o olhar fala Sim, a pessoa tem que achar que tu fez um botox Ou que descansou Mas, gente, é impressionante como muda Como acontece de chegar cliente ali no meu espaço E, ah, eu vim conversar contigo por curiosidade Porque a minha mãe precisa E a pessoa tem uma sobrancelha que dá para transformar Então, assim, ó Aconselho você a marcar um horário sem compromisso E não tem custo esse horário Não tem custo nenhum A gente vai fazer um desenho Eu vou preencher com um lapisinho imitando o tom Que eu costumo usar Tem mais de duas mil fotos Para você olhar e se achar ali naquelas fotos Então, assim, ó Realmente é um trabalho Não é porque eu que estou falando Mas é um trabalho, assim, muito elogiado Você pode olhar a página O Facebook Que ali não tem como esconder Não, e além de elogiado O trabalho da Jo Ele é muito personalizado Se vocês observarem Vocês vão ver a maioria das sobrancelhas iguais Por quê? Porque eles usam um molde Onde as mulheres saem todas iguais A Jo personaliza a tua cor Ela faz aquela cor especial Para a pessoa, não é? E também ela faz a sobrancelha Que fica bem para o teu formato de rosto Para o formato de rosto Isso é incrível, não é, Jo? É verdade Muitas pessoas chegam também E dizem Ah, eu vim te conhecer Porque até agora Eu já passei pela mão de várias E ninguém fez um desenho O qual eu me sentia à vontade Então é aquela coisa, assim, de usar um desenho sutil Um traço leve Mesmo que dure até um pouco menos Mas que fique suave, né? Sem dúvida Ninguém quer sair muito escuro Jo, me diz uma coisa Como é que as pessoas te encontram? Pelo telefone que está aqui no vídeo Tá Através do Face também Que é Joselaine Bruno Pode mandar mensagem por ali E é bem pertinho ali na Cristóvão Colombo Bem em frente à igreja São Pedro No prédio comercial 1724 Quase em frente à igreja São Pedro Muito pertinho E é rapidinho, gente É 20 minutos 20, 30 minutos no máximo Se você está pronta Você não fica vermelha Não fica com inchada Nada Fica muito bonito E assim, ó Por essa aqui Eu assino muito embaixo Porque eu sou super cliente dela E ela vai assim, ó A gente vai embelecer E muitas amigas tuas, né, Carmen? Muitas, muitas Muitas, muitas E elas... Ah, eu liguei pra Carmen pra comentar Então elas fazem teu feedback, né? Não, o feedback sempre é maravilhoso, não é? Por isso que a gente adora indicar o trabalho da Jo Joselaine Bruno Micropigmentadora melhor de porto